Já conhece nossa página do Instagram? Lá você vai acompanhar com antecedência e exclusividade as atualizações aqui do nosso canal. Tá esperando o que? Segue a gente lá. Um grande abraço e fique com o vídeo. E pelo menos aí já dá pra ver legal os moradores. Como vocês podem ver, pessoal, né? Dos peixes que eu tinha, posso até dizer que os atores principais aí, né? Eram as Micropelts e, infelizmente, nessa mudança, eu acabei perdendo as duas, galera. Fiquei muito sentido, muito triste mesmo, muito chateado. Sabia do risco, né? Já visto que as Micropelts são peixes bem sensíveis com relação a parâmetros de água, principalmente temperatura. E foi aí que eu acabei perdendo elas. Foi bem difícil pra aumentar a temperatura desse aquário, né? 2.500 litros de água, por mais que tenha as controladoras aí. Demorou um pouquinho pra subir e as Micropelts, elas acabaram morrendo, galera. Isso aí. Mas o aquário tá show de bola. Muita coisa ainda vai melhorar, como vocês podem ver. A água ainda não tá 100% cristalina. Longe disso. Mas é... É porque ainda cabe muito a mídia biológica. Vou tá mostrando daqui a pouco pra vocês, pessoal. Não tem nem... Ainda tem muito espaço no Samp. Mas já tá bacana. Moradores novos aí. Pirarara, que não podia faltar nesse aquário. De jeito nenhum. Já temos uma pirarara aí. Ainda ela tá pequena, juvenilzinha ainda. Deve tá com seus 25 centímetros aí. Maravilhosa. Começando a ficar vermelhona a cauda aí, ó. Esse peixe aqui... O legal de ter aquário grande é que dá pra saber que você vai ter por muito tempo. Esse peixe por muitos anos. Não tem medo de... Ah, vai crescer e vou precisar me desfazer. Graças a Deus eu vou conseguir ficar com uma pirarara aí. Bastante, bastante tempo aí. Se Deus quiser toda a vida dela. Beleza? Então, além da pirarara. Também temos um pintado. Muito bonito. Não sei dizer se é um pintado verdadeiro. Acredito que não. Acredito que misturado aí com o de um dia a onça. Eu tô achando ele muito escuro. Mas muito lindo. Muito lindo mesmo. Bastante ativo também. Aparece bastante aí. Por enquanto o aquário tá sem esconderijos também, né? O suficiente. Está aí. Os dois peixes de couro por enquanto. Temos nossos queridos tambacus. Galera, esses peixes eu acho incrível. Eu sempre quis ter assim. São peixes que vão ficar monstruosos também. Muito grande. Então, eu tô com três aqui. Esses também. Quero ficar por muito, muito tempo aí com eles. De repente a vida inteira aí deles também. São peixes superativos. Peixes que... Nado pelo aquário inteiro. Um monte de show. Um monte de show mesmo. Ainda estão bem pequenininhos. Então vai dar pra ver o desenvolvimento. Bem legal deles. Tem dois aqui. E tem esse aqui que... Tá mais longe ali do grupo. Tá meio muito bonito. As caborgias estão aí ainda. Os cascudos também. Os gibbisseptos. Esse. E aquele grandão lá. Também tô com a megalodora. Só dá pra ver um pedacinho da cauda dela ali. Esse é o tronquinho que tava no outro aquário. Vou colocar uns troncos bem maiores aí. E logicamente as maruloides. Essas aqui são muito fortes. Tão crescendo bem legal aqui no aquário. Tão sendo a atração principal, né? Mas já visto que as micropeldas já não estão mais aí. Infelizmente. Mas graças a Deus as maruloides estão aí. Estão com uma coloração bem legal. Elas também sofreram com mudança. Ó pessoal. Deram uma desfiadinha de leve aí na cauda. A outra tá lá. Muito bonita mesmo. Tão se alimentando super bem. Super normal. Vem aqui e elas já começam a ficar deixando pra não comer. Mudaram de cor galera. Ficaram com o tom mais amarelado aí. Eu tô com seis holofotes aqui de LED. De 20 watts. Seis... Seis mil e quinhentos K. Né? Então é branco frio. E tem dois azuis aqui no meio. RGB esse. E esse. Não liguem a estrutura. Eu fiz realmente... Por enquanto que eu não tenho tampa, né galera? E daí tá dando essa... Esse tom aí. Ainda não instalei o filtro UV. Vou ter que comprar uma... Uma mangueira cristal aí. Que encaixe, né? Eu ia fazer isso hoje, mas acabou que não deu. Não encontrei. E daí sim essa água vai ficar extremamente cristalina, galera. Vai ficar show de bola. No vídeo fica um tom meio... Meio diferente, meio amarelado. Mas ela já tá bem limpa. Bem limpa mesmo. Só que daí o filtro UV vai ajudar a dar esse tom mesmo. Bem cristalino aí. Como vocês podem ver, coloquei o que eu tinha de terracota. Tirei do aquário lá. Muita coisa não cobriu, né? Esse aquário aqui, ele tem um metro, né? De distância de um vidro pro outro. Então vai precisar de bastante terracota ainda pra encher. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos. Virei os holofotes pro fundo lá pra não estourar aqui no vídeo. Mas galera, pô, show de bola. Eu tô apaixonado. Vou mostrar aqui pela lateral. Vocês vão ficar com a impressão que tá sujo, mas não está. Dá pra ver tranquilamente lá no fundo. Mas a luz que dá essa sensação aí. Quando tiver com o filtro UV vai ficar, pô, show de bola. Uma breve atualização aí de como tá os bichos, galera. A sensação que dá é que tá extremamente vazio e realmente está. Cabe muito peixe aqui, galera. E eu vou tá colocando um cardum de Oscars aí novamente. Vamos ver se eu coloco pelo menos aí uns 10 logo de cara. Ainda pequenos, filhotes, o tamanho dos tambacus aqui. Pra gente ver a evolução deles. Ver eles crescendo. Os predadores ainda estão bem pequenos também, então não vai ter perigo. Estão se alimentando super bem de morto. Mas tá aí um grande som. Vou sentar aqui. Essa aqui é a minha visão, né? Quando eu sento aqui no banquinho. Show de bola. Vou mostrar rapidamente o Samp aí pra vocês. Tá dando reflexo aqui no Samp, pessoal. Mas tá bem improvisado ainda. Então, primeira caída ali de cantação. Já sobe pro Perlon, que tá bem bagunçado. Ali tem, acho que, 12 litros de mediaísta. Tá branquinho ainda. Vou dar um zoom aqui pra facilitar, ó. Tem bastante lá pro fundo ainda. Aqui somente Ciporax Pound. Nessa segunda. E Ciporax também normal. E mais o Perlon aqui na caída. Eu vou arrumar tudo isso, tá, pessoal? Colocar gradezinho. Deixar bem legal. Aqui também mais Ciporax Pound. Misturado com o Mini. Com o Insta também que sobrou. Ou seja, galera. Dá pra encher todo esse primeiro compartimento ainda aqui de media. E esse aqui cabe muita coisa ainda também. E aqui também. Muita, muita media ainda. Beleza? Vou priorizar aí pra Ciporax mesmo. Então eu vou colocando bem aos poucos. Então aqui, ó. Passamos pra K1. Tá se movimentando bem legal. Dá pra pôr mais. Dá pra pôr bem mais aqui. Colocar pelo menos uns 15 a 20 litros ainda de Ciporax. A parte onde eu deixo a controladora, que é uma engorda também aí. Coloquei um azulejo ali no fundo pra não ficar encostado diretamente no vidro. Como vocês podem ver, 26 graus e meio aí no aquário. Tá excelente. Temperatura. Vem aqui pra bomba de recalque. E lança lá pro aquário de novo. Mostra aqui. É até legal mostrar como tá agora, que... Quando eu colocar o UV, vai dar pra ver a grande diferença. Esse tom um pouco amarelado que tá aí, né? Vai sumir. Lembrando que aqui é a garagem. Então entra a claridade do dia. Tá? Então o UV vai ser essencial. Beleza, galera? Resolvi fazer esse vídeo. Porque o pessoal tem perguntado como que tá o monstrão aí. E infelizmente falar das perdas que eu tive. Aquarismo é assim mesmo. Justamente os peixes que iam ser a atração principal desse aquário. Mas faz parte. Beleza, galera? Mostrar um pouquinho mais aqui. Uma outra visão aqui. Vamos ver. O legal é filmar esse aquário à noite. Agora tá de dia. Então ele não fica tão bacana. Por enquanto tô com umas bombas aqui de... Acho que 12 mil tocando. Vai precisar de mais coisa aí. Mas vai ficar show de bola com esses peixes grandões, galera. Principalmente esses aqui, ó. Tô pensando em colocar outra pirarara. Eu quero ter duas aqui no aquário. Não tô achando cachapira nem cachara. Então vou colocar mais uma pirarara aí mesmo. As maru vão crescer muito. Espero que ela chegue aí os seus 60, 70 centímetros. E aí vão nadar bem legal aí pelo aquário. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos acompanhando a evolução. No próximo vídeo eu já vou mostrar com o filtro UV funcionando, rodando certinho. E a diferença que vai ter dado. Valeu? Um grande abraço. E Deus abençoe. E Deus abençoe.